Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. Antes de começar esse vídeo, já vou mendigar aqui pra vocês. Muito obrigado aí, galera, por mais de 3 mil inscritos no canal. Graças a Deus esse canal tá começando a crescer, começou num desenvolvimento muito legal aí nos últimos meses. Também quero pedir pra você, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se é inscrito ou não, também deixa aquele seu like bem legal pra dar aquela ajuda, beleza? E hoje, o que a gente vai estudar aqui no canal, sobre o que o professor Guilherme vai falar pra vocês hoje aqui. Da pólis de ESPORTA! Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta e como era essa pólis aí na região da Grécia Antiga. Beleza? Lembrando que as duas pólis mais importantes nesse período vão ser Atenas, que eu já fiz um resumão também aí. Você que tem interesse pode procurar aí no canal. Então, Atenas e Esparta eram as pólis mais importantes desse período. Eu espero que você goste, então vamos parar de enrolação e começar o vídeo. Entre o século VII e VI a.C., a pólis de Esparta vai ser a pólis mais importante da Grécia Antiga. Por quê? Por causa do seu forte poderio, do seu forte esquema de defesa, e ela vai ser um modelo para as outras pólis que existem na Grécia. Pra quem não lembra, galera, quando eu falo de pólis, se resume a tipo um país, um estado, uma cidade-estado, tá bom? Porque a Grécia Antiga vai ser uma aglomeração de pólis, e cada pólis tem o seu jeito, a sua população, os seus costumes, etc. Então é interessante a gente saber que entre o século VII e VI a.C., Esparta era a pólis que se destacava na Grécia Antiga. Seja pelo seu sistema monárquico, seja pelo seu sistema de guerras, ela era modelo para as outras pólis dentro da Grécia Antiga. A pólis grega vai ter a sua origem na chegada dos Dórios, a península do Peloponeso. Eles vão dominar toda essa região e se apropriar aí de todas as terras mais produtivas. E assim eles vão fundar a cidade de Esparta, os Dórios, tá bom? Esse é o povo que vai gerar a cidade de Esparta. Os seus descendentes, que eram chamados de Esparciatas, controlavam todas as instituições políticas dentro dessa pólis. E principalmente dedicavam-se à parte militar pela maior parte da sua vida. Praticamente a vida inteira de um cidadão espartano era dedicada à parte militar, à parte da guerra. Por isso Esparta era uma sociedade muito forte quando a gente fala em termos de guerra. Dificilmente ela tem uma derrota na sua história. A educação dentro de Esparta era muito mais rígida que nas outras pólis que a gente vai encontrar pela Grécia Antiga. Os cidadãos, eles eram submetidos a inúmeras provas desde criança. E os meninos espartanos, a partir dos 7 anos de idade, já viviam em quartéis para ser treinado militarmente. Mas por que, professor, que eles iam tão novos treinar como militar? 7 anos de idade? Sim, galera. Porque desde pequeno eles aprendiam a suportar frio, dor e fome. Então, tirando essas três coisas que eles conseguiam suportar muito mais que os outros, eles já se destacavam e eram guerreiros distintos, diferentes. Então, por isso, o menino na educação espartana ia desde cedo já para esses centros militares e virar um esplêndido guerreiro. E após todo esse período de treinamento, para aprender a suportar dor, frio, fome, etc., eles eram submetidos a alguns testes, que também pode ser chamado de um ritual de passagem. E nesse ritual de passagem, os que não eram considerados aptos a serem um soldado espartano, não tinham as qualidades necessárias tão destacadas como era refinado o exército, eles eram rebaixados e aí eles iam para outros cargos. E os que passavam eram classificados como militares, como soldados, que era a alta sociedade dentro de Esparta. Ah, mas para onde que esses que não eram aprovados iam? Iam trabalhar em comércio, trabalhar em terra, virar agricultor e etc. Os que eram aprovados faziam parte do exército. Os que não eram iam trabalhar em todos os outros ramos que você imagina. Mas você que está assistindo aí, meu aluno, deve estar pensando o seguinte, porra, mas se Esparta vivia especificamente para a guerra, como que eles tinham comida, como que eles conseguiam sobreviver, se todo mundo só queria lutar nessa bagaça, como é que funcionava? E aí, vem o pulo do gato. Essa tarefa era dos Ilotas. Quem eram os Ilotas? Eram habitantes que viviam nessa região antes mesmo dos Dórios atacarem essa região. Então, quando os Dórios vão conquistar, eles ficam submetidos e vão ficar com esse papel na região de Esparta. Na verdade, eles são transformados basicamente em servos pelos Dórios. E essa galera vai ficar responsável por plantar, colher e etc. E é quem vai ter que gerar alimento para toda essa galera. Os Ilotas não tinham direitos políticos. Só que, apesar deles plantarem para os espartanos comer, eles podiam ficar com parte do que eles plantavam. Então, tipo, eles plantavam, davam uma parte para Esparta, para manter Esparta, e outra parte ficava para eles. Então, era basicamente uma troca de trabalho. Só que eles eram submetidos à servidão eterna, até o dia da sua morte aí, desde que os Dórios conquistaram esse território. E dentro dessa sociedade, nós também temos outra subclasse, que seria os periecos, que eram homens livres, que viviam nessa região. Mas, apesar de eles serem livres, eles também não tinham direitos políticos. E eles também viviam através desse sistema que os Ilotas utilizavam para sobreviver. Só que esses homens livres, eles podiam trabalhar como artesãos e outras coisas. Então, eles tinham essa vantagem. Mas e aí? Como é que funcionava a política, o sistema político dentro de Esparta? Vamos, então, falar um pouquinho sobre as oligarquias espartanas. Em Esparta, somente os esparciatas, que são descendentes direto dos Dórios, que têm o sangue puro espartano, tinham direitos políticos e podiam participar da política. E somente os membros mais importantes das famílias mais importantes dentro dessa sociedade de descendentes diretos dos Dórios, que são espartanos legítimos, poderiam fazer parte de algum comando político dentro dessa sociedade. Por isso que o governo de Esparta, a gente vai chamar de um governo oligárquico. Porque o governo oligárquico significa o seguinte, um governo na mão de poucos. E como algumas famílias importantes comandavam essa estrutura política dentro da sociedade de Esparta, a gente pode, sim, afirmar que Esparta era um governo oligárquico. E ao contrário de outras polis, principalmente de Atenas, que vai criar a democracia aí na Grécia Antiga, a Esparta, ela vem de um princípio monárquico. Dentro da oligarquia política em Esparta, nós vamos ter um sistema monárquico que vai guiar Esparta. E dentro desse sistema nós vamos ter dois reis. Um que cuidava do exército e outro que cuidava das questões sacerdotais dos deuses, etc., da questão mais religiosa. As leis, elas eram formadas pela Jeruzi, que era um conselho formado por esses dois reis, mais 68 cidadãos que eram espartanos descendentes dessas famílias mais importantes e tivessem mais de 60 anos para representar a experiência vivida. Então, essa era a Jeruzi. E a gente também ainda tinha um comitê formado por cinco pessoas importantes que era conhecido como Éferos, que era um grupo de cinco pessoas eleita todos os anos para ficar supervisionando alguns pontos importantes dentro da estrutura política de Esparta e também eleito para julgar e punir alguns crimes que acontecem dentro do território espartano. E, por último, nós vamos ter a Apela, que é uma espécie de assembleia que era reunida para discutir e opinar sobre as leis que a Jeruzia criava lá em cima. Todo cidadão espartano, descendente direto dos Dórios, poderiam participar dessa assembleia desde que eles tivessem mais de 20 anos. Então, era uma espécie de assembleia para discutir as leis impostas lá de cima. Mas o poder dessa assembleia era basicamente nulo, era só para fingir que a população participava. Porque se os caras lá de cima, os dois reis e os 28 escolhidos, né, que estão lá governando Esparta naquele período, quisessem impor qualquer coisa, de fato, eles colocariam em prática, porque quem mandava, na verdade, era esse sistema monárquico com dois reis comandando o reino de Esparta. Beleza, galera? Esse é um resumão bem ralo de como era Esparta, mas tem tudo que você precisa saber aí para um vestibular, para uma prova, ou seja, para que for. Talvez, se esse vídeo der bastante like, bastante views aí, um dia nós fazemos um vídeo mais completo sobre esquemas de luta em Esparta, sobre como funcionava as guerras do território espartano e etc. Mas fica para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu expliquei o geralzão de Esparta, espero ter ajudado você. E só relembrando, se inscreve no canal, deixa aquele seu like, dá aquela ajuda. Falou e... Tchau! Tchau! Tchau!